Olá, maldinha! Como é que é, gente doida? Uma novidade mega incrível Com o básico de estar a chegar ao beat Vocês vão amar Todas as trends E alguns fails Quase Vamos já começar Em muitas histórias que vais querer seguir Em todas as redes sociais Eu sei, assim Entra na trend Desinfluencers Estreia 18 de Abril Às 18h50 No Dix